Macapá, clube do meu coração Amapá, clube de raça Tua estrela brilhará Clube do meu coração Te amoço e orgulhar Por ser distante às vezes campeão Na hora da decisão Tua estrela brilhará com todo amor Tendo tempo toda a história Já vivida por cada doce Quem esquece o poderoso Contrilho rigo Amapá, clube de raça Tua estrela brilhará Na hora da decisão Pra gosto de te perguntar Com tanta determinação Para a vitória conquistar Ativa os históricos da tua trajetória Pois forte sou primeiro Nasci do verde glória Tua camisa azul Cheia de tradição É símbolo de raça Santana Foi eu que quis E no mundo brilha assim Santana sempre vencerá Tua camisa azul Cheia de tradição É símbolo de raça São José São José São José É uma realidade Joga bem Santana Mas a minha grandeza Pois treta maior Amapá, clube de raça Tua estrela Ativa os históricos Na tua trajetória Pois forte sou Amapá é alvineiro Tem orgulho Tem orgulho Ipiranga De amor E garra Tem vida Torre Paranhei És um pedaço Tu és porto Tua camisa azul Cheia de tradição É símbolo Amapá Do mundo E de raça Tua estrela Brilha Na hora da decisão Pra gosto de te ver lutar Com tanta determinação Independente Sempre pra frente De sucesso em sucesso Quantas vitórias Quantos troféus Tu és o meu enredo Tu és o meu apê Seu nome é nova pá E no mundo brilha assim Santana Tua camisa azul Cheia de tradição É símbolo Amapá É alvineiro Tem orgulho De te ver vencendo Sim És extremo Norte brasileiro Por sua vida Eu me orgulho De ser independente Amapá Do mundo E de raça Tua estrela Ativos históricos Na tua trajetória Pois forte sou Abrace o glorioso Ipiranga Ipiranga São José É uma realidade Joga bem Ipiranga Do meu coração Por ti Independente Sempre pra frente De sucesso Por ti Farei o impossível Pra no esporte Ser incêntrica Ipiranga Ipiranga De amor E garra Tem vida Torre Santos 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 Por tua flore Sempre eu vou lutar Independente Independente Pra sempre Eu e te adorar Nascido em 63 Tua história Irei sempre Exaltar Clube Pujante Querido Honra e glória Do desporto Do amapá São José É sinônimo de fibra São José É uma realidade Joga bem De verdade Tem espécio Poderoso Com muita garra Muita raça Este é o clube atlético Que está São José É uma realidade Joga bem Tem espécio Poderoso Com trilho Vigoroso Construir Jusco A história Tem bala Que apropela A diversão Vida O Demolitor O oratório É campeão Santo, Santo, Santo Por tua cor Sempre eu vou lutar Santo, Santo, Santo És o clube Orgulho Do amapá Santo, Santo, Santo A tua história Vivo com emoção És o peixe Da Amazônia Que eu amo De paixão Jamais Te esquecerei Trago tuas cores Quanto tu és Sempre campeão Clube querido Do meu coração Ipiranga De amor E garra Que eu vi da torre O brilhado O brilhado e cinco estrelas Mundo negras Altaneiras Conta glórias Do poderoso Revela alegre Revela alegria A paixão E pontinha E junta O meu coração Tem espécie O poderoso O trilho O vigoroso Construíche Tem bala Tem bala Que apropela Adversários Na quadra Ou no gravado Vai ser E preservou Trem Trem Dos bailes De salão O som De uma Orquestra Anima O brilhado Não é somente Um time És um clube Vibrante Poderoso Maior Dos maior Ares Creme Tu és O meu Enredo Tu és O meu Apego Tu és Minha Paixão Quando Fechar Meus olhos Direi É o Criador Com Sua Licença Sonho Do Negro Amapáense Com O Namor